e fala pescador pg aqui para vocês para mais uma super dica do pg galera hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre pescarias de robalo noturnas não aparato geral aí do que realmente funciona e quais são as estratégias as técnicas você pode colocar aí na sua pescaria noturna que com certeza vão dar certo bora lá bom vamos lá galera seguinte pescaria noturna de robalos bom primeira coisa que a gente pode falar o seguinte dá para ser feito tanto com isca artificial quanto com isca natural no caso de isca natural ou seja camarão vivo ou essa velhinha sardinha pequena né você vai ter que usar a boinha tá então a boinha é o ideal é você fazer o chicote dela é ou com stop ou com nó de parada dessa forma você consegue regular a altura que você vai deixar o camarão porque geralmente pescaria noturna você vai fazer próximo de estruturas que estejam iluminadas ou seja tenham holofotes luz artificial jogando para água porque isso acontece de noite o roubalo é bem ativo de noite muita gente muita pouca gente sabe disso mas o roubalo não é um peixe que dorme tá é um peixe que ele pestaneja é um peixe diversas vezes ao longo das 24 horas então ele dorme 10 segundos 20 segundos 10 segundos e vai e vai fazendo isso ao longo das 24 horas e de noite você tem um ponto um problema de divisão você fica com a visão não no caso você o peixe em si né um pouco mais turva né é de ter uma deficiência de visão então ele vai procurar o que lugares iluminados para melhorar um pouco essa visão e principalmente para encontrar as presas porque as presas pequenas também vão procurar esses lugares para estar comendo ali próximo às cracas próximo aos lugares onde você tem a estrutura nessa estrutura você tem o depósito de cracas nesse depósito de cracas você tem a alimentação outra coisa também interessante é que próximas estruturas você tem sedimentação sedimento de material é deixado pelo homem mesmo né resto de alimentos essas coisas assim então acaba juntando peixes menores e aí que o predador vai atrás tá então você vai encontrar primeiro em lugares com essas características lugares que podem ser mais profundos ou mais rasos né mais profundos ou mais rasos e aí fica a ideia de você fazer um chicote que você consiga aí é controlar a altura né se for mais mais profundo você pode é botar um pouco mais raso e depois e descer nesse camarão até você achar profundidade que o peixe está comendo geralmente ele não vai comer muito profundo o que que isso significa se o local que você está comendo é bem raso vamos dizer assim um metro dois metros é você consegue é até chegar com esse chicote no fundo por quê porque essa essa luz artificial é conforme essa luz vai descer na água ela vai sendo filtrada e lá embaixo fica bem escuro quando tá muito escuro lá embaixo o peixe não vai ficar lá ele não fica ele perde muita visão lembrando que os alimentos que ele encontra ele vai encontrar nos lugares mais claros agora até um metro e meio dois metros você ainda encontra lá no fundo tá agora se o local que você anda pescando tem quatro cinco metros seis metros dez metros de profundidade não adianta você fazer um chicote muito profundo você vai encontrar ele é um metro meio metro de profundidade por isso a ideia do stopper ou nó de para que você consiga aí fazer o alongamento né você controlar a altura que você vai fazer desse teu chicote eu tenho inclusive aqui no canal vídeos mostrando como que você faz é essa montagem aí para pescaria com iscas naturais agora vou falar um pouquinho de iscas artificiais mas antes antes de continuar com o vídeo ó pessoal desce aqui a barra de rolamento se inscreva no canal nós temos aí vídeos quase que todo dia com dicas com pescarias com tudo que a gente faz com muito muito carinho aí para poder deixar sua pescaria muito mais produtiva e dá aquele joinha o joinha é muito importante para gente para gente realmente botar aí o vídeo na visualização do youtube ajuda muitíssimo canal eu agradeço muito de coração valeu então primeiramente vamos falar um pouquinho de iscas artificiais para fundo vamos lá camarões tipo gig head né com essa cabecinha de chumbo aqui você só vai conseguir pescar com camarões gig head ou também no caso aí com jampin jampin jigs né tipo esse modelo sapinho pode ser o pindoca também tem vários modelos diferentes no mercado aí onde você coloca aqui um suporte hook para poder implementar a tua pescaria em lugares rasos em lugares rasos aí um metro e meio dois metros já é exagerado tá um metro e meio um metro é oitenta centímetros aí você pode sim pescar com iscas de fundo que pode acontecer de você pegar o peixe é com até a uma certa tranquilidade lembrando você vai trabalhar a tua isca para noite de forma lenta tá o peixe tem menos visão a visão fica um pouco mais turva a dificuldade de enxergar é maior não adianta você trabalhar isca muito rápido mesmo na pindoca que você não vai pegar o peixe então deve você trabalhar mais lento tá trabalha mais lento você tem que facilitar a vida do peixe na pescaria noturna senão você não vai pegar ele isso também serve para riscas artificiais de plugues que nós vamos falar agora antes de falar dos plugues vamos falar um pouquinho dos sheds dos camarões e de outros mais então por exemplo camarões é artificiais tradicionais você pode utilizar também na minha água tá desde que você usa aqui um sistema de repente com anti enrosco tá funciona muito bem você vai trabalhar na minha água normal como se fosse um plugue ele vai vir erraticamente e isso funciona bem aqui eu coloquei grande para ficar fácil para você entender mas quanto menorzinho você usar é melhor uma isca que funciona muito bem de noite é o joey o joey lastreado que tem um chumbo na barriga esse aqui funciona muito bem porque você jogou ele é lastreado ele vai afundar um pouquinho você vai trabalhando ele você trabalha ele a 20 30 40 centímetros da superfície funciona muitíssimo bem mas que é muito bacana mas eu tenho tido muito resultado com ela é o camarão joey de pequenininho né de duas polegadas ele é bem pequenininho você pode usar como um azulzinho offset bem pequenininho tem lá no www.espaçopesca.com.br você vai encontrar lá e funciona muito isso bem vai trabalhar na minha água bonitinho tudo certinho você pode usar ele também no sistema to bait em locais bem rasinhos também funciona bem pra caramba agora vamos falar de plugues é a parte da pescaria noturna para roubados principalmente para roubados que tem vamos dizer assim uma eficácia né muito boa ela é simplesmente espetacular agora tem algumas peculiaridades vamos começar pelas riscas de superfície né duas riscas que funcionam muito bem na pescaria noturna tá é o charutinho a charutinho né essa aqui é uma isca muito boa que funciona funciona na pescaria noturna e a lipstick ambas são da kv só que elas vão funcionar é em locais bem rasinhos tá em locais aí acima de acima de um metro e meio esquece que o o stick não tende a pegar o peixe agora por que que no local bem rasinho ele funciona porque como o peixe está numa altura pequena ele consegue é ver que que você tá passando uma escala em cima só que lembrando como você tem a luz artificial em cima tá bem forte em cima o peixe tem um pouco de dificuldade de dificuldade de enxergar a isca então a maneira de você trabalhar o stick na pescaria noturna é você tem que trabalhar primeiro bem lento e fazer muita chamada mas muita chamada espalhando o máximo de água que você puder e fazer o máximo possível de barulho para que o peixe consiga é devido à luz artificial em cima ele consiga é identificar aquela isca e não perder a divisão porque o holofote na cara dele é tende a fazer com que ele não consiga o o predador o robalo não tem pálpebras ele não tem pálpebras então por isso que inclusive nas pescarias diurnas é quando você está só a pino ele procura áreas onde você tem sombra exatamente por esse motivo perfeito então você tem que trabalhar a isca bem lenta né com o máximo de chamada possível fazendo a isca bater bastante na água espalhar bastante água para que ele consiga olhar fixar acompanhar e aí tem o interesse de atacar lembrando que a altura não pode ser grande se a altura for grande você não vai conseguir pegar o peixe agora vamos partir para as iscas que eu acho as mais produtivas são as iscas de meia água e tweet bait começar pelas tweet bait eu já testei muita tweet bait na pescaria noturna e as que realmente funciona mais são essas duas aqui tá é a mesma isca são cores diferente tá mas são essa essa tweet bait aqui é a lips tweet bait da kv existem diversas tweets no mercado mas essa que ela tem um lado um pouco mais rebolado é um lado mais errático tá e você consegue trabalhar mais lenta então ela tende a ter uma produtividade muito superior as outras coisas que a gente tem no mercado lembrando sempre trabalhando a isca de forma mais lenta e negro no caso da tweet bait dá uma forçada na primeira entrada da água para ela espalhar água e aí depois você trabalha ela com uma tweet bait recolher um pouco a linha a tweet bait e as iscas de meia água você já consegue trabalhar em lugares mais fundos porque a tendência o peixe está em cima então não importa muito se é um local mais profundo outras esquinhas que funcionam muito bem tá isquinha meia água da kv funciona muitíssimo bem vamos lá vamos lá vamos lá e lips meia água da kv funciona muito pega demais rebola muito lembrando que iscas de meia água que vão funcionar de noite tem diversas tá tem outros modelos que eu não vou mostrar aqui mas que também funciona você tem que ter mais que só de você recolher ela ela já rebola bastante porque eu tô falando isso lembrando o peixe de noite ele tem um pouco de deficiência visual você tem que facilitar o peixe então você não vai trabalhar isso não vai trabalhar isso no caso da tweet bait você vai trabalhar lentamente senão você não dá forma da trabalho para ela mas a isca de meia água você vai recolher então você vai dar uma cacetada na hora que ela vai entrar a água para espalhar para chamar a atenção do pesqueiro e depois você vai só recolher e vai mudar as velocidades de recolhimento então você vai recolher mais rápido jogar de novo recolher mais lento jogar de novo recolher médio até você achar qual é a velocidade que o peixe está pegando tem que facilitar para o peixe peixe tem visão mais turva então você você trabalhar a isca a isca saída da visão do peixe muito rápido você vai perder o peixe o peixe não vai atacar ele perdeu isso que perdeu isso que acabou você não tem como mais pegar ele outra esquina que funciona muito bem é a borá plus do nelson funciona muito bem não tenho aqui para mostrar pra vocês agora mas aí na da marina sport também funciona muito isso bem a pequenininha lembrando que para pescaria noturnas iscas menores tende a funcionar melhor tende a funcionar melhor iscas aí você vai me perguntar assim coloração de isca patrício depende da água tem um vídeo aqui no canal mostrando coloração de água e mostrando para você inclusive um teste para você fazer na hora da pescaria um teste rápido que você faz para descobrir quais são as cores dentro das que você tem que realmente tem a tendência de funcionar naquele dia serve o mesmo teste para pescaria noturna e uma isca que realmente funciona muito bem é aero essa isca que ela é muito boa o tamanho é perfeito para de noite o rebolado é perfeito de noite e ela tem uma eficácia mais espetacular né é uma isca que tem um custo-benefício muitíssimo bom é uma isca barata e ela pega muito mas muito 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 mas vale a pena você ter pescaria noturna ela pega muito de dia também tá mas de noite ela funciona muitíssimo bem eu tô falando de pescaria noturna então tem que trazer para vocês o que funciona essa que funciona pra caramba certo essa lips aqui da ela tem uma característica interessante ela tem uma barbelinha um pouquinho maior tá então se você é testou as as iscas com barbela normal viu que não tá pegando é porque o peixe não tá ali quase na superfície tá pode estar um pouquinho mais fundo ela tem uma barbela grande mas ela não afunda tanto assim e é uma isca que rebola bem então opção muitíssimo boa para você também usar de noite tá eu acho que você tem que ter uma isca dessa com essas características para de repente você fazer um teste diferente essa que eu já peguei bastante roubado de noite ela funciona muitíssimo bem essa aqui é a lips essa coloração inclusive funciona muito bem de noite tem diversas coloração está tem a multi color lá que é bem bacana também vai muito legal lembrando que essa isca aqui é da lizard fish tem lá no www.espacopesca.com.br também uma skin aqui é eu não não dava muito é pra ela de noite mas eu testei e ela funciona muitíssimo bem é a iron gente eu não tenho ela aberta aqui mas dá pra você ver essa aqui é a cor do homem de ferro a iron é de homem de ferro e essa aqui é a cor do homem de ferro funciona bem e essa prateadinha aqui é a que mais funciona de noite tá prateada com os olhos verdes essa risca muito boa porque essa aqui você consegue trabalhar tanto em lugares bem rasos no fundo pindocando e você pindoca ela diferente do do gig né você pindoca ela deixa ela bater no fundo e dá só um puxãozinho assim mas bem lento e deixa ela bater então o que que ela vai fazer ela vai fazer assim ela tem três furos nela eu tenho vídeo inclusive no canal mostrando toda ela a isca em si você vai regulando entre os três furos até você achar e em áreas onde você tem uma profundidade maior você consegue tanto trabalhar um pouquinho mais um metro metro e meio abaixo da água é só você esperar ela descer um pouco mais como também trabalhar quase na sua superfície né é com uma meia água tradicional e ela vibra muito dependendo do furo você colocar ela vibra demais e é uma isso que pega mas muito bem de noite vale muito a pena você testar também bom só para lembrar também pessoal que todos esses macetes aqui muito de uma forma muito mais aprofundada você vai encontrar lá no meu curso de pesca de você roubá-los com iscas artificiais acessa aí no www.pg personalfishing.com.br vou repetir www.pg personalfishing.com.br vai lá embaixo tem a área lá de cursos cursos meus cursos você acessa lá você vai gostar demais valeu um abração galera acredito eu que devo até ficar do deixa eu ver ficou bem vou mostrar para vocês o anzol offset quem não sabe o anzol offset é esse aqui tá certinho diversos tamanhos tem lá no www.espacopesca.com.br também a nossa loja virtual feita de pescador para pescador galera é isso aí espero que vocês tenham gostado de um aparato geral do que é pescaria noturna do que funciona é uma pescaria muito legal muito produtiva robalo pega muito bem de noite e vale muito a pena lembrando uma coisinha para vocês pescaria noturna dependendo da maré que você tá pegando ela vai funcionar muito bem lua cheia nova para alguns tipos de lugares exemplo portos onde são bem mais fundos porque aí você tem problema na sujeira lá embaixo quando a maré corre muito em maré em lua cheia e lua nova mas como a profundidade é muito grande ela acaba sujando muito embaixo em cima não suja tanto e aí dá para você pegar e é muito produtivo em lugares mais fundo se você vai pescar lugares mais rasos é melhor você usar marés quarteadas tá é importante falar isso eu fico essas duas características e mais essa dica aí para vocês lembrando galera que todo o material aí que eu mostrei aqui no vídeo tem lá no www.espaçopesca.com.br lembrando que é sem o cedilha vai ficar www.espacopesca.com.br com preços maravilhosos que a gente fez para você a nossa loja virtual aí do pescador feita de pescador para pescador se você gostou do vídeo daquele joinha para gente não esquece de se inscrever no canal e é isso aí galera um abração para vocês e boas pescarias valeu olha 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 ol e ol 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 Obrigado.